Se Toca Eu vou te tocar bem devagar Você fica louco, você vai dançar Chega mais perto de mim que eu vou te ensinar A dança de se tocar Com você chegou no palco, não tem papo Se joga na dança de se tocar Essa dança é boa, muito louca Deixa eu dançar a noite toda Estou aqui só esperando você tocar Para continuar dançando Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Você é louco, tão genial Na dança do toque, tão especial Dança comigo, vem me tocar Que eu também quero dançar Dança comigo, só no estilo E a galera toda vem comigo Deixa eu te mostrar como vou te tocar Você tá comigo, vai adorar Eu quero falar e vou mostrar Como é a dança de se tocar Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Eu vou te tocar bem devagar Você fica louco, você vai dançar Chega mais perto de mim que eu vou te ensinar A dança de se tocar Com você chegou no palco, não tem papo Se joga na dança de se tocar Essa dança é boa, muito louca Deixa eu dançar a noite toda Estou aqui só esperando você me tocar Para continuar dançando Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Sem parar, sem parar, sem parar Você é louco, tão genial Na dança do toque, tão especial Dança comigo, vem me tocar Que eu também quero dançar Dança comigo, só no estilo E a galera toda vem comigo Deixa eu te mostrar como louco de tocar Você tá comigo, vai adorar Eu quero falar e vou mostrar Como é a dança de se tocar Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Se toca, se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar Se toca, se toca pra dançar Eu te toco, você dança, você dança sem parar